Bom, legal que você esteja por aqui, esse é seu primeiro tempo ao vivo pra todo o Brasil via Banda Internacional. Chegamos aos Estados Unidos, olha, mais de 60 mil brasileiros curtindo o nosso programa na terra do Tio Sam. Muito obrigado pela grande audiência que temos também nos Estados Unidos. Alô, meu caro Juninho Fonseca, seja bem-vindo, bom dia. Caneca bonita, hein? É, só faltava caneca não ser bonita, né? Eu acompanhei o Roland Garros esse ano. Você gosta de tênis? Eu gosto. É, tava chique lá, né? Bom, foi bom. Ô, Juninho, Roland Garros foi ótimo e eu não tenho dúvida disso, mas a nossa Copa do Mundo também foi muito boa. Nosso trabalho na Copa, modestamente, foi muito bom também. Só não foi bom o trabalho da seleção. Não é porque ficou em quarto lugar, é porque tá tudo errado, Juninho. Ou eu tô errado? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Elia? Olha, a seleção ficou distante daquilo que nós queríamos, né? E com o passar dos dias e com a proximidade dos jogos e com as derrotas, foi se percebendo que o que tava feito tava muito ruim, né? E talvez o fato do Brasil ter conquistado, até com facilidade, a Copa das Confederações tenha escondido, tenha... Mascarado. Mascarado. Até porque são competições completamente diferentes. Completamente, inclusive teve um país que veio aqui na... A maioria vem passear. É, um país que veio aí, perdeu de sete ou oito da... Bom, também não perdeu de sete, né? É. Da Espanha, enfim, o futebol brasileiro não se preparou. O país que... O país cede, Elia, que não disputa as eliminatórias, ele tem que estar super antenado. Porque ele não tem competição de alto nível, ele não tem experiências, ele não tem troca de jogador, ele não tem dúvidas, não cria dúvida, porque vindo da Copa das Confederações com cinco vitórias, inquestionável o resultado que o Brasil teve. Agora, a preparação pra Copa do Mundo ficou distante a partir do jogo, quando nós percebemos o jogo do México, assustou. A gente que é do esporte, que não criticamos muito antes, porque você tem uma posição... Todo mundo torce, é verdade. É, na verdade, todo mundo não quer colocar... Problema. Problema, entendeu? Então, se você observa a convocação dos onze primeiros jogadores da Seleção Brasileira, que são os três goleiros e os oito defensores, você enxerga que nesses onze tem vários problemas. Nós levamos pra lá um goleiro que tinha ido no outro ano e tinha feito... Não lembro. Ah, problema. É. Aí nós temos dois laterais direitos, os mesmos dois laterais direitos nós levamos. Aí nós temos o back central, que é o Thiago, acho que desses onze que eu tô falando, talvez tenha se destacado mais, entendeu? Entendeu? E o reserva, o Dante. Deus me lembro. Com vinte e oito anos. E perna dura. Aí o Davi Luiz, que é o excepcional volante, jogando de quase zagueiro. Né? Entendeu? Então você vai percebendo que a formação na Seleção Brasileira não permitia um plano B. Né? Eu trabalho no Botafogo, na categoria de bairro do Botafogo. E lá nós temos formação. Até te contei aqui em off. Quem quiser visitar o Botafogo, Ribeirão Preto pode ir lá. Lá nós temos formação. Isso que é pedido, que você me disse agora há pouco. Ó, Juninho. Mas o técnico e os jogadores têm que entender de sistema tático. Lá no Botafogo nós oferecemos. Para os atletas. E para os treinadores. Entendeu? Então, o Brasil chegou numa condição que... Qual que era o plano B? Lá na nossa reunião de outurna que temos lá em Ribeirão, eu perguntava. Pessoal, se o Neymar for namorar... E não voltar. Bonita a namorada dele, inclusive. Se ele for namorar e os caras chamar ele para trabalhar na emissora que a namorada dele trabalha, ele não vai jogar. Quem vai jogar no lugar dele? Entendeu? Então, você vê que naturalmente nós evitamos de criticar o Brasil erradamente. Nós, todos nós. Você jornalista, eu ex-atleta... Cara, eu dentro das possibilidades até critiquei. Mais do que criticar, eu não vou esquecer o que o Filipão fez no passado. Sem dúvida. Porque eu reverencio o passado. Sem dúvida. Agora, eu naquele momento... Então, Filipão campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, eu respeito e vou sempre dignificar. Agora, eu não posso mascarar um treinador que não sabe nada taticamente, que todos os jogadores em off que trabalharam com ele me falam, que não sabe nada taticamente, que o treinamento dele é sempre o mesmo, que ele não acrescenta nada, que ele não treina taticamente o time, que as formações são sempre as mesmas para enfrentar qualquer seleção que seja. Não interessa se você vai enfrentar Camarões ou se vai enfrentar a seleção da Alemanha. Não é o que o Van Gaal fez, né? Completamente diferente, é um outro nível. É um outro nível. É um outro nível de qualidade de treinador, não adianta comparar. E o da Bélgica também. Um bom treinador da Bélgica, o Jorge Sampaoli do Chile é um ótimo treinador. Então, você tem o Peckerman da Colômbia, é um ótimo treinador. São caras diferenciados. São caras... O Joaquim Ló da Alemanha não precisa falar. Sem dúvida. Não precisa falar. Então, são caras que estão muito à frente. Eu, Juninho, eu sou tranquilo para falar, porque eu não gosto de chutar cachorro morto. Depois que está morto, não adianta chutar. Agora, eu tenho dito aqui há meses, há meses, e você faz parte das críticas, porque você também é treinador de futebol do Brasil. Também, também. O treinador de futebol do Brasil parou no tempo. Sem dúvida. Acredito. O Flamengo está tendo que resgatar o Vanderlei do Xemburgo, porque dos treinadores que estão por aí, e dos treinadores que fizeram história, ele é dos únicos, se não o único, que trabalha estrategicamente, treina taticamente em uma equipe. O resto é tudo igual. É capaz. Você imagina... E nós vamos ficar assim até quando? Então, eu tenho que insistir em dizer, novamente, do Botafogo. Eu sou formado em Educação Física, eu sou pós-graduado na USP, de treinamento esportivo. Os técnicos da categoria de base do Botafogo e do intercâmbio. O Botafogo tem intercâmbio. Nós temos lá delegações do Benin, do Cazaquistão e da China, masculino e feminino. Então, todos nós que trabalhamos nas categorias de base do Botafogo, nós somos ou formados ou estamos caminhando para a graduação. Por quê? Porque nós, há alguns anos, percebemos a necessidade da capacitação do principal influenciador de resultado, o técnico. O técnico. O perfil é o técnico. O técnico. O modo é o técnico. Por mais que ele tenha auxiliares competentes girando ao derredor, ele é a pessoa mais importante, porque na hora, no minuto final, ele resolveu colocar o Bernardo. Eu colocaria o mais velho que tem dos que estavam de fora. No meu entendimento, eu colocaria o Ramírez, que era a segunda Copa do Mundo, entendeu? Eu vou colocar... Eu conversei com o Galo, o Galo me falou. Ele, eu ponho quatro volantes. O time da Alemanha domina o meio campo, sempre está morto. A qualidade deles, a capacidade deles de movimentação é impressionante. Sem dúvida. Eles vão deitar e rolar nas costas do Marcelo. Tem que fechar. Tanto que o Galo ficou e o Filipão caiu. É, eu... Entendeu? Agora, sobre esse novo momento da seleção, eu acho que o Galo está no lugar correto. É um profissional capacitado. Já está trabalhando há dois anos, me parece. Já com esse sinal de formação, com esse método que a CBF tem que implantar para todos as categorias que ele tem em trabalho. Não existe o Mundial Sub-15. Mas a CBF, ela tem que ter aqui no Brasil competições que capacitem os nossos técnicos e os nossos jogadores. Porque o reflexo, o caminho entre técnico e jogador é muito curto. O jogador, ele tem que conviver com técnico de altíssimo nível para ele entender. Como eu digo, acabei de dizer para você, no Botafogo, o primeiro ensinamento é o que fazer. O que fazer? Taticamente, onde eu vou? Eu estou fazendo um campo reduzido, 4 contra 4, 5 contra 5. Eu protejo, eu marco aquele que está com a bola ou espero que ele aproxime? Eu obrigo esse que está com a bola a passar para um atleta, ao lado, que tecnicamente aparenta ter menos capacidade? Então, eu... Que eu marco o melhor e deixo o livre e o fraco. Você gosta de tênis, vai jogar duplo. Aquele ali tem dificuldade na esquerda. Vou jogar no mais fraco. Ah, filho, vai na esquerda. Vou jogar no mais fraco. Não, é óbvio. Não, eu vou deixar o ganso ter posse de bola ou vou deixar o perna dura ali do lado direito? Ah, deixa o perna dura livre. Você imagina que o vôlei brasileiro, ele deve ser o esporte, é coletivo, mas não é de avanço de espaço, é o espaço reservado. Ele não tem conquista de território. O vôlei não tem conquista de território, não tem um objeto específico a atacar, não tem um atacante a marcar. O vôlei, você imagina aqueles dois atletas jogando vôlei de praia, aquela quadra 9 por 9, se não tiver uma estratégia tática para jogar, não tem como jogar. Toda bola que entrar, o cara não vai conseguir passar. Então, esse ensinamento, na verdade, nós perdemos a Copa do Mundo porque a Alemanha é maior que o Brasil, como o país. Em tudo. Certo? Só não tem mais gente. E o cidadão alemão, ele é mais preparado, ou então ele recebe um número maior de informações educacionais, culturais, comportamentais, sociais, que nós brasileiros. Isso é importante dizer, porque nós estamos plantando que o futebol brasileiro é ruim, mas ele é reflexo da população. Então, a nossa população, os nossos atletas nascem nos clubes, nos outros países, em alguns países importantes, nascem nas escolas. Então, tem um erro aí, uma grave diferença entre a formação, por exemplo, dos atletas que nascem nos Estados Unidos e na Alemanha. Eu escrevi algumas coisas sobre a Copa do Mundo e quando eu comecei a procurar quem que era, especificamente, cada atleta da Alemanha, cada atleta da Holanda, que eu gostei muito. Aquele carequinha parece você e fala umas coisas beijas. Joga nada, Robin, não? Sabe o que me surpreendeu, Elie? Pelé e Pelé. Me surpreendeu o seguinte, 22 jogadores da seleção alemã já tinham disputado categoria de base da seleção alemã. Isso é uma tremenda informação. Essa informação já me permitiu imaginar que já estava 3x1. Os outros 4 gols foi a natureza do jogo. Por isso a gente vinha dizendo, esse time da Alemanha está sendo preparado há 12 anos. Há 12 anos, com o mesmo treinador que provavelmente... Não, já veio da base, já veio a informação da base e chegou lá. Bom, vamos falar um pouquinho de Recopa Sul-Americana. Em jogo eletrizante, o Atlético Mineiro venceu o Lanús na prorrogação e conquistou mais um título internacional para a história do clube. Dá uma olhada. Galo entrou em campo com a vantagem de poder jogar pelo empate. Logo aos 6 minutos, a situação ficou ainda melhor. Diego Tadelli cobrou o pênalti e você viu aí, fez 1x0. Aliás, esse foi o centésimo gol do Diego Tadelli com a camisa do Atlético Mineiro. A resposta do Lanús veio logo depois, 2 minutos mais tarde. A Yala recebeu livre dentro da área e bateu sem chances para o goleiro Vitor. 1x1, tudo igual. O time argentino virou no Mineirão. Aos 25 minutos, Santiago Silva fez uso ao apelido de El Tanque e marcou um gol deitado. 2x1, Lanús. Olha, o primeiro tempo foi eletrizante, hein? Marcos Rocha cruzou o rasteiro e Maicon Suel escorou para as redes. Tudo igual em Belo Horizonte, 2x2. O empate dava ao time do Galo a consagração e a classificação. Mas aí que aos 48 minutos do segundo tempo, a Costa pegou o rebote do goleiro Vitor e marcou 3x2, levando a decisão para a prorrogação. Que sufoco. No tempo extra, o Lanús resolveu dar uma ajudinha ao Atlético. O primeiro zagueiro Gomes desviou o cruzamento de Luan e enganou o goleiro Marquesinho. Depois foi a vez de Vitor Ayala jogar contra o próprio Patrimônio. Lance bizarro. Ai, 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 ai. Cabeçada talentosa, diga-se de passagem. Com esta vitória, 4x3, o time do Atlético conquista a Recopa Sul-Americana. Um ano depois, é mais um título internacional conquistado pelo Clube Atlético Mineiro. Que fique em boas mãos, o Galo é um dos times que também preserva as suas categorias de base. Muito bom, muito bom. Os clubes mineiros, tanto o Atlético como o Cruzeiro e os clubes gaúchos, o Internacional e o Grêmio, são fomentadores, são importantes na formação. Porque, em função da concorrência, né, Elita, um contra o outro ali toda hora, eles têm uma diversidade que os puxa para cima. Ô, Juninho, você como treinador, o futebol tem espaço para um Ronaldinho gaúcho que não gosta de treinar, que é um mau exemplo para os outros companheiros. Como é que é? Como é que você agiria? O atleta maduro, ele tem que ser bem aproveitado. O que nós dizemos sempre, quando nós estamos trabalhando em clubes, é que o principal jogador, a principal estrela, ela é modelo. Eu joguei no Vasco, o Robert Dinamite, o Bob, ele era o Robert Dinamite. Então, se ele chegasse atrasado, de alguma forma estava indicando que os outros também poderiam chegar atrasados. Então, o atleta de alto rendimento, o mais maduro, ele tem que ser para o bem. Mas não vai ser. Se o Ronaldinho... O Ronaldinho não vai ser. Se o Ronaldinho gaúcho... Se o Ronaldinho gaúcho... Ele não vai ser aproveitado. Não vai? Não vai ser aproveitado. Mas e aí, como é que ele não vai botar ele para jogar? Não, o clube pode colocá-lo para jogar, porque o clube faz vista grossa para o atleta de alto nível, mesmo com comportamento errado. É uma tendência que não é a tendência de brasileiro, né? Que fica preocupado porque o atleta de alto nível, já maduro, não está se comportando exemplarmente, mas mesmo assim o clube enxerga isso. Passa a mão na cabeça. Porque lá dentro do campo ele resolve. E eu acho que isso, a chegada do momento, que o cara não resolve. A seleção brasileira, nós estávamos aqui nas vésperas da convocação e o nome do Cacá, do Ronaldinho e do Robinho foi citado como uma possibilidade de levar e tal. Eu acho que pode levar, desde que tenha que se comportar de acordo com aquilo que está proposto. O planejamento tem que ser esclarecido ali. Não adianta você convocar um jogador e insistir com ele só aprender o hino nacional. Não, na cartilha tem. Filho, você vai ser reserva. Lá no seu time, você é o maior jogador. Aqui você vai ser reserva. E vai se comportar como? E você vai dar opinião. Como você me disse agora, pô, que até me assustou. Quer dizer, os jogadores da seleção brasileira, eles já estavam percebendo um sinal de dificuldade da nova estratégia da Comissão Técnica. Esses jogadores que estão aí não falam nada, entendeu? Deveriam falar. Os antigos que foram terminados pelo Filipão é que falam. Isso. Entendeu? Esses jogadores que estão aí vão falar daqui a cinco, seis anos ou oito, quando se aposentarem. Porque quando eles estão em atividade, não vão falar. Fica com medo. Não vão falar. Sem dúvida. Não vão falar. Quando se aposentarem, quando você encontrar com eles... Aí vai sair até na imprensa, né? E se botar na televisão também não vão falar. Sem dúvida. Todos que conversaram comigo, se eu botar aqui, não vão falar. Por prudência, por respeito. Claro, por respeito. Porque o cara foi campeão com ele, botou ele para jogar. Não vai falar. Agora em off, fala. Não sabe nada. E aí fica numa condição o seguinte. Nós estamos enxergando que o nosso futuro está apertado e não há entre nós uma posição de esclarecimento. Eu não pude, infelizmente, eu não pude acompanhar a entrevista do Neymar após a Copa do Mundo, agora há pouco tempo, na emissora concorrente aí. Mas me parece que as respostas dele indicaram a percepção de que aquele momento da comissão técnica estava abaixo das comissões técnicas das equipes europeias e sul-americanas também. A entrevista do Neymar foi no Fantástico, eu também não vi, estava viajando, não vi. Mas imagino que se chegou nesse tom tenha sido ótima. Porque pelo menos se a gente tiver essa constatação, a gente caminha para um lado melhor. E esse negócio de família cansou também, né, Júlio? Não, sem dúvida. Família, não sei o que. Você não convoca jogador porque é família, você convoca jogador porque ele tem qualidade. O esporte, o futebol competitivo, ele não é saudável. O futebol competitivo, ele não é exército. Qualquer competição não é saudável, né, Júlio? Competição de alto rendimento, ela agride o corpo, agride o intelecto, dificulta, aperta a pessoa, como a agressão do colombiano no Neymar. Porque aquele momento, pô, o Neymar vai receber uma bola, é perigoso ele fazer um gol, o cara entra para dar mesmo. O futebol, ele é social na base. O futebol, ele é social nas escolinhas. Perfeito. Agora, o futebol, eu não sei se você percebeu que tinha um linguajar universal nessa Copa do Mundo. Não fiz falta. Em todas as línguas. Acabei de fazer a falta, não fiz falta. Então, o esporte, enquanto competição, não é fácil de você oferecer para a escola. Você tem que oferecer o esporte de formação com as categorias de base. E no alto rendimento, você tem que ter os melhores preparando os melhores. A gente está vendo que tem vários treinadores estrangeiros aqui, nas modalidades olímpicas, certo? Porque são melhores. Porque são melhores. São melhores. Tem que ter a unidade para saber. E através dele, a gente consiga fazer do auxiliar que está próximo, do assistente que está próximo, que absorva esse potencial que o treinador estrangeiro traga, para a gente poder difundir isso entre nós. O handball foi pródigo nisso. Não, o handball feminino é show. Ontem, meu convidado aqui foi o Morten Sobac, técnico da seleção de handball. Olha, na Libertadores, o São Lourenço praticamente garantiu a classificação para a decisão. No jogo de ida da semifinal, o time argentino goleou o Bolívar. Foi um baile do São Lourenço. Aos cinco do primeiro tempo, Mauro Matos abriu o placar. Vinte minutos mais tarde, foi a vez de Emmanuel Mas balançar as redes. O segundo tempo não foi diferente, hein? Você vai observar aí. Nersier, Bufarini e novamente Emmanuel Mas marcaram para o São Lourenço e carimbaram assim a goleada sobre o Bolívar. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira e o time do Papa Francisco pode perder por até quatro gols, que mesmo assim se garante numa inédita final de Copa Libertadores da América. Parabéns aí ao time do São Lourenço del Magro, que caminha firmemente aí para uma grande decisão da Copa Libertadores, caminha para a decisão, caminha para uma primeira conquista histórica e parece que o Papa é muito positivo. É o futebol argentino, né? A próxima vez que sair a fumacinha branca tem que ser o brasileiro. É, vai ser difícil. Hein? Porque na hora da eleição o Papa está fazendo... Até o São Lourenço está jogando. Até o São Lourenço está conseguindo. Olha, Copa do Brasil, o Palmeiras finalmente venceu para a felicidade de Ricardo Gareca. Felipe Menezes foi o cara do jogo na vitória sobre o Havaí. O Palmeiras finalmente venceu para a felicidade de Ricardo Gareca.